Esse sentido é mais divertido, é um pouquinho mais lento do que no outro sentido, mas é mais divertido nesse sentido São João e Antonina. É uma briga bem interessante com o Ricardinho e com o Giovanni. A gente veio se revezando, eu ganhei duas passadas, agora eles ganharam por três décimos e andando muito rápido mesmo, eles estão de parabéns porque eu vim andando, tanto que eu piorei o meu tempo na terceira passada, seis décimos, e não tem mais onde tirar, muito legal a briga, eles estão de parabéns, eu estou bem contente. Agora é preparar aí, dar uma concentrada e subir a graciosa.